E aí o gráfico desse jogo, mano. O cheiro da água faz-me querer expressar-me, tipo... Malata. Eu não sei se eu gosto de onde isso está indo. Vamos lá, Jake! Vamos lá! Vamos ver! Eu e Jig estão indo para ver o jogo de água. Ou o que está faltando para ver o jogo de água. Vamos ver o seu herói. Seguimos e vamos voar! Eu entendo! É minha turno! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho até ele dublado esse jogo aí, em português. Como foi? Muito ótimo, certo? Sim, não é ruim. Eu tenho a sensação de terá muito tempo para ver. Uou... Não, porque no começo do jogo, parecia que você tinha que pegar um monte de... Sei lá, um monte de caixa que tinha dentro do mar. Cadê o mapa? Não tem um mapa. Tem uma só... Tipo, uma bússola, eu acho. Vou bater esse barco. Talvez seja, porque eu vou baterộ, mas eu vou bater no meu lugar. Isso eu vou bater aqui emöhne. Mer... Vamos lá, vai. Que eu a frente é ela, quem é a frente é que eu vou desligar. Vamos lá, vai, não vai. Aqui, ó. Se ele for bater, eu vou bater no seu lugar. Que eu sei. E eu vou bater no meu lugar. Eu vou bater no meu lugar, não. Aqui, ó... Onde eu estava? Jake, talvez precisamos pegar alguma coisa dessa flutuante. Onde eu estava? 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 Snack Snack Tentei fazer uma live com esse jogo Mas não deu, meu Não deu certo de jeito nenhum Ficou travando do mesmo jeito Vamos saber o que é agora A única coisa que eu sei Que eu acho que nem com a internet boa Não faz uma live perfeita, cara Porque acredito eu que O notebook Ele tem uma placa integrada Uma placa de vídeo integrada Dedicada, né Mas ele tá renderizando ali O OBS O jogo Tá transmitindo pro YouTube Aí tem que buscar o upload, né Então tudo isso aí Influencia, né Mas seria uma live bacana com esse jogo aqui Eu gosto de jogo assim Simples, né E aí E aí E aí Eu acho que só vou completar essa missão na outra partida. Não sei nem para onde eu estou andando aqui, esse monte de iceberg aqui, deixa eu ver qual a missão aqui, objetivo, o objetivo é, sei lá, chegar até esse cara aqui? Acho que é. Ah, tem alguma coisa por aqui. Vamos lá, cara. Simon, o que está acontecendo, cara? Simo. Tive essa legenda de português, dá para entender mais ou menos, né? Apesar dele estar explorando ali, ó. É, nós podemos ter isso tudo fixado. De alguma forma. Como? Minha insurança não cobre o acto do Glob, eu chequei! Caraca, ele tem que saber algo sobre o que aconteceu, tem que encontrar uma maneira de falar. poderá falar. Sim, talvez seja a hora de nós vamos todo pô-pô no ar. Time de interrogar? Time de interrogar. Time de interrogar. Time de interrogar! o cara aqui, mas eu vou pular essa parte. Ixi, não pula não. Não pula. Vamos lá, você. Não, pessoal. Olá, pessoal. Estou desfrostando aqui. Olá, pessoal. Mano. Estamos estourando. É hora de me pegar. Chegou a hora. Vai ser... você. Espere, Ice King. Você flutuou a nossa casa. Você melhor começar a falar antes de eu ficar realmente assustado. Oh, 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 oh. Ok. Bem, isso começou quando eu tento desfrostar algo. Um brilho rápido e, de alguma forma, eu melt em uma parede. De qualquer forma... O que eu estou fazendo? Agora estamos com algo. Vamos manter a pressão. Não, não é. Diga, Ice King. O seu todo o reino só flutuou. Por que? Diga-me. Desculpe, pessoal. É a minha culpa. Depois da primeira uma flutuou, tentá-lo refreeze, mas outra outra flutuou. Antes que eu sabia que eu estava vivendo a terra aberta e a água começou a crescer. Estamos quase lá, mano. Continua indo. Você acha que você poderia arrumar isso, cara? A nossa árvore está totalmente flutuando agora. Nós estamos indo em círculos, não é? Não, agora vai ficar nesse bagulho de... Aps, desculpa. Nós precisamos fazer turnos trabalhando. Lembra? Oh, vamos lá, pessoal. Está ficando calor aqui? Nós precisamos de ajuda para arrumar nossa casa. É tudo na água. Gunter! Gunter! Oh, onde ele foi? Vamos ver se ele pode ajudar. Ele está jogando como eu jogo minha viola. É o tempo do cop. Não tem tempo. Eu vou cortá-lo, rapazes. Eu estou muito ocupado por isso. Eu estou desculpado o meu reino. O meu reino está todo rompido. E eu... Eu desculpei tudo. Eu tenho que sair. Não tem tempo. Oh, cara. Interrogação falhou, irmão. Vai acabar a nossa ideia. Não é? Não tem tempo. O primeiro que precisamos fazer é encontrar o seu reino, Ice King. Sim. Se pudermos descobrir o que está errado com isso e fixá-lo, você pode começar refreezando o reino Ice King. Eu não sei. Agora que eu penso sobre isso, eu gosto de ter uma propriedade da rua. Mano, nós não podemos deixar o uo na água porque você quer ir para a rua. Sim. Oh, bem. Quando eu saí o reino, ele foi lançado em um iceberg. Na última vez que eu vi, ele estava flutando para o reino Candy King. Você sabe, se ainda está lá depois de toda a flutuagem e coisas. Oh! Eu quase esqueci. Eu encontrei isso. Ele foi desculpado na rua antes... Você sabe. O reino e coisas. Eu pensei que você poderá ver. Legal. Obrigado, cara. Vamos, Jake. É hora de sete o curso para o reino Candy King. Hum... Simon? Onde está a espada? Bem, essa coisa não é como uma espada regular. Você tem que suminá-la durante uma luta. A meia do reino Candy King. Obrigada. Obrigada. Não! Jake, nós temos companhia, cara. Vamos mostrar esses caras uma coisa ou duas. Uau! Um guarda de banana! Ah, o que é o problema com esses caras? Não! 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 Você precisa! Mano, eu sei! Tente usar a arma que o Ice King deu! Sim! Ah! Ow! Você vai embaixo! Acabou! Ah! 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 Isso parece ruim! Ah! Ah! Eu sou muito ruim na isso. Ah! Ah! Tá bom. Tchau! Tchau! Tchau!